Próximo vereador, Valmir do Parque Minha Lua, progressistas. Boa tarde a todos, munícipes da cidade de Jacareí. Já gostaria de dizer a vocês, moradores, que eu vou já começar por aqui mostrando a iluminação lá do Parque Minha Lua. Por favor, coloque o vídeo para mim, da iluminação. Estou aqui na avenida Alte Lensoni de Toledo, aqui na entrada do Parque Minha Lua. Do gramado até o posto de Vazulina, na entrada do Parque Minha Lua. Estava faltando esses postos aqui para fazer essa iluminação. Falei com Isaías Santana, foi liberada a verba impositiva, 40 mil minhas que eu fiz. A verba impositiva desse vereador Valmir, graças a Deus, está pronto. Agora completou o Parque Minha Lua, azul, talete. Quem fala que o vereador Valmir do Parque Minha Lua? O povo achou ótimo. Muita gente está passando aqui e disse, olha, ótimo, porque só tinha esse pedaço aqui que estava escuro para chegar no Parque Minha Lua. Não está mais, está claro agora. Estamos juntos, aí. Estou aqui na avenida Alte Lensoni, na entrada do Parque Minha Lua. Do gramado até que na entrada não tinha iluminação. Com a minha verba impositiva, conversando com o prefeito Isaías Santana, ele liberou essa verba para fazer. Graças a Deus está pronta. Quero agradecer o NETO e toda a funcionária da prefeitura que fizeram isso aqui. Essa é uma verba impositiva desse vereador Valmir que está falando aqui. Agora, o Parque Minha Lua ficou completo às lâmpadas da LED com a emenda deste vereador Valmir do Parque Minha Lua. Estamos juntos, Isaías, para construir um Parque Minha Lua, toda a zona rural e toda a cidade de Jacareí para dar e fazer a melhor cidade do Vale do Paraíba, que se chama Jacareí. E aí, a entrada do Parque Minha Lua, né? Graças a Deus agora, a gente já terminou o nosso bairro Parque Minha Lua, todo iluminado pela LED. Está vendo lá? Olha como é que ficou agora ali. Faltava só esse pedaço lá que fazer. Coloca a primeira foto, faz, por favor. Essa foto aí. Instalação de lâmpada de LED na Avenida Anada Lencione de Toledo, acesso para o Parque Minha Lua. Emenda impositiva no valor de R$ 40 mil do vereador Valmir do Parque Minha Lua. Vocês veem como que pode a gente fazer um grande trabalho no bairro. Parque Minha Lua inteiro, Lagoa Azul, Jardim Conquista, Mar de Vale, Pagador de Andrade, Parque do Sino, tudo lâmpada da LED, que emenda impositiva desse vereador. Se algum vereador, nós somos 13 vereadores, chegar aqui e dizer que foi ele, eu vou desmentir na cara dele aqui, até enquanto eu estiver aqui, porque não foi o vereador, emenda impositiva do vereador. Cada um tem seus trabalhos, é só mandar. Eu vou deixar claro aqui que eu não quero confusão com o vereador, não. Porque tem vereador que não faz documento e depois vai e fala que ele que fez. Então, eu vou deixar aqui claro para os vereadores que não vêm mentir, não, porque aqui... Ô, Valmir, o Hernando vai falar que foi ele. Eu não posso dar coisa para ninguém, porque agora é época da eleição também, não estamos discutindo aqui dentro, aqui não. Voto dois, por favor. Dois. Solicitei, solicitação atendida, tela de proteção da quadra ao lado do UPA 24 horas. Foi solicitado dia 27 de 2019, antes e depois. Agora não tem mais dizer que as pombinhas vão entrar lá dentro, só se ela entrar por baixo, vai por cima, lá não entra. Está aí. É, 29. A foto três. Solicitação atendida, tela de proteção da quadra ao lado do UPA, do Parque Meia Lua. Antes e depois. Tirei essa foto agora que ele está fazendo lá. Está tudo pronto, graças a Deus. A foto quatro. Limpeza de toda a área na horta, ao lado da Escola Beatriz Junqueira, lá. Com também a Ruth Cardoso. A Rode, como é que ficou bonito. Agradeço o subprefeito do Parque Meia Lua e a equipe dele que estava fazendo lá, nesse dia. A foto cinco. Fiscalizando as obras do Corgo do Tanquinho, no bairro Rio Abaixo. Olha para vocês verem como que está ficando aquela obra. Ali, naquela obra ali, não para mais água no Vila Ita, nem também, na hora que completar, está faltando 300 metros para completar lá. Se diz o engenheiro lá. Então, não tem conversa mais, pode chover, não vai mais, a hora que acabar de completar, não vai mais, é encher de água Vila Ita, Jardim Emília, Terra da Conceição. Graças a Deus. A foto seis, por favor. Solicitei a manutenção da pavimentação na rua Chukuru, no bairro Igarapés. Também aí, para fazer, já mandei para a Crude e já o João Areice, está atento disso lá. Graças a Deus. A foto sete. Solicitei iluminação na Vila, que dá acesso à rua Hino Coimbra, no bairro Conjunto São Benedito. Está aí também, solicitado aí, e se Deus quiser, o Fuad vai mandar colocar essa iluminação aí, Fuad. Estamos juntos aí. A foto oito. Manutenção da pavimentação em frente ao número 905, na rua Taquiota, no bairro Parque Meia Lua, também aí. A foto nove. Implantação de lombada, na extensão da Avenida Joel de Souza, no bairro Jardim Alvorada. A foto dez. A foto dez. Pintura de faixa da rua Gonçalves Dia, em frente à igreja particular, no bairro Vila Zezé. Vazamento de esgoto dentro do condomínio Santa Isabel. No domingo, estive lá, estava lá, tirei a foto, já mandei para o Ed, e já, no mesmo momento, já chegou o SAI para desentupir essa rede de esgoto lá. Tinha até uma festa lá, nesse local. Mandaram chamar o lá, estive lá, e liguei para o Ed. O Ed falou, já estou indo aí. Já foi lá, já desentupiu. No mesmo dia. A foto doze. A área de lazer, ao lado do UPA, 24 horas, do Parque Minha Lua. Realmente, como o outro vereador falou, mas ótimo, ficou muito bonito. Não tem lógica de não falar que ficou bonito aqui lá. Olha como é que está lindo lá, e todo mundo, olha, ótimo, essa área de lazer. Aí, ao lado da quadra e do postinho do Parque Minha Lua, lá. A foto treze. Estacionamento ao lado da quadra e do UPA do Parque Minha Lua, está vendo? Ótimo, aí, está terminando, mas já mostrei essa foto, estou mostrando essa foto hoje. Ótimo esse estacionamento. Não vai ter que parar mais na rua, não é? A foto quatorze. Atendido no gabinete no mês de agosto de 2024. O gabinete está aí aberto para vocês. Pode vir no meu gabinete, que está aberto para vocês. Agradeço a minha assessoria ter atendido, a Tânia e outros assessores, e estamos aí para trabalhar para vocês, que vocês que pagam o nosso salário. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte, essa pedágio da cidade de Jacareí, ela é complicada, viu? Eu sempre, eu tenho 71 anos, eu sempre falei e falo na tribuna, tudo que faz errado, paga lá na frente, mas quem está pagando é a população. Por quê? Quando foi colocada a pedágio, em vez de colocasse a pedágio, e a cidade de Jacareí, os moradores que tivessem carro, não pagasse pedágio, tivesse a praca da cidade de Jacareí. Não defenderam isso, que eu não estava aqui dentro, não defenderam isso. O que acontece é que quem passa na pedágio tem que pagar. Agora, no dia 1º de 9 de 2024, subiu a pedágio de Jacareí, de 7,60 para 7,90. E aí vai subindo. Desde quando eu estou aqui, está subindo. Você nem sabe que vai subir, sobe logo no sábado. Não sei por quê. Sabe, domingo, e aí só vai na imprensa, está subindo a pedágio no estado de São Paulo, de Jacareí. Então, como é que em Pindamonangaba, não há pedágio, lá, não cobra a praca de Pindamonangaba. Tem que cobrar aqui. Então, fica difícil para os moradores da cidade de Jacareí. Coloca meus contatos, fazendo favor. Valmir do Parque Meia Lua, Gabinete 10, Partido Progressista, 3955-206, 99665-9046, e os apps estão aí. Estou aqui à sua disposição, porque vocês pagam meu salário, vocês são meu patrão e eu sou seu funcionário. E estamos juntos aí para construir a melhor cidade de Vale Paraíba, que se chama Jacareí. Com a palavra, a vereadora Edgar Sasaki, PSDB.